Na madrugada deste domingo, um jovem de 25 anos foi morto à facada por um grupo de jovem na zona de Várzea. Este trágico incidente ceifou a vida deste jovem, que segundo relatos de familiares e amigos, era cheio de planos. De acordo com informações recolheiras junto de pessoas da comunidade, o crime aconteceu perto de um espaço de diversão bastante popular na zona da Várzea, quando Nelito, ou simplesmente Eikon, como era conhecido, foi esfaqueado por um grupo de jovens na sequência de um desentendimento. Estava alterado? Como o Várzea, está falado, mas sempre temos fama e batalha para quem cair na mulher. Não é por vir na violência contra a mulher que acaba a passar por causa da violência a ele, que dá a sua facada e mora em um porco, mas. Como sempre, é mais um jovem de Várzea, mas um tratado como um vagabundo, que ele é cair. Ele sempre luta para ele, sempre meio que o seu pai ajudou, ele é um jovem que trabalha para aquele que tem o auxílio e um caminhar que tem o acerto. Não é que eu tenho, não é? E o rapaz, ele é tirinho, assim que sofreu. Indignados com mais um caso sangrento que desencariou na morte de um jovem cheio de sonhos, apelam por justiça. A comunidade se espera uma resposta, se espera uma resposta, não se espera, mas que liga para a mulher, o Bessa. Sempre que fica assim, o Várzea, fica mal falado na boca do mundo. Minha Várzea é que sente confusão, não se sente confusão nenhuma. Se o Bajú, não é tudo notícia que tem de Várzea, sempre alguém de Várzea que dá a pancada. Nunca é nosso que não dá. Uma sonda pela, porque se alguém que se tate a minha Várzea, vê-se limpa que é nome na Póquen de Várzea, aos jovens de Várzea. Nenhum que é delinquente se pensa, não. Diz no perro, mas um jovem que não se tem um projeto para o futuro. Nelito, de 25 anos, estava prestes a concluir o ensino secundário em uma das escolas privadas da capital, sendo que, segundo relataram, este estava a preparar-se para emigrar para o estrangeiro ao encontro da sua mãe. E este é mais um caso de assassinato que faz crescer as estatísticas nacionais. A comunidade da Várzea, ainda em choque devido ao ocorrido, clama uma vez mais por justiça. Um fenómeno que está a inquietar os residentes por revelar o clima permanente de intolerância e insegurança que se vive na capital cabo-verdiana. De acordo com as informações partilhadas por um morador, os supostos agressores já foram identificados e detidos pela polícia. Uma informação que tentamos averiguar junto do comandante regional de Santiago Sul e Maio, porém que não foi possível, sendo que iremos continuar a acompanhar este caso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?